Oi pessoal, abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela confiança no meu trabalho, sinto que a repercussão das notícias, das informações que trago aqui pra vocês, às vezes em primeira mão, às vezes é muito mais uma apuração, eu sinto que há uma confiança muito grande que vem aí do lado de vocês. E eu agradeço, agradeço, porque ainda faço jornalismo esportivo e não pretendo abandoná-lo, não pretendo. O DNA do jornalismo tá no sangue, tá no sangue. E eu faço jornalismo pra manter vocês muito bem informados. Aliás, fiz jornalismo nesta sexta-feira, fiz jornalismo neste sábado pela manhã e atualizo vocês sobre as informações relativas a Mano Menezes e Corinthians e também trago alguns desmentidos sobre fake news. A partir de agora, neste conteúdo que tem a força de OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol para celular do mundo. Tô, é meu amigo. E eu tô te dando ele de forma gratuita, grátis, aqui embaixo, no link que tá aqui no primeiro comentário fixado. Então tu gosta do meu trabalho? Gosta do trabalho do Vaga? Tu vai me ajudar se tu baixar esse aplicativo aqui e eu vou te ajudar porque eu vou te dar um aplicativo que é completo. Tu consegue personalizar ele. Eu quero informações do Inter. Eu quero informações sobre jogadores que estão na Europa, que podem voltar ao futebol brasileiro. Tu vai receber notificações sobre a tua personalização. Aquilo que tu quer receber. OneFootball te permite isso. Além de ter jogos ao vivo na tela do teu celular, como por exemplo a Bundesliga. E tem o Head to Head, que te dá o índice. Pega ali, pra quem gosta de brincar na KTO lá, eles te dão o índice de quem tem mais chances de vencer o jogo. Como? Eles pegam o histórico dos últimos cinco anos do confronto, estabelecem lá um índice, um algoritmo e eles te ajudam a ganhar dinheiro na KTO. Ó, KTO.com, te registra lá pra dar uma brincada. Eu uso o meu bônus promocional que é o Vaguinha, 20% de freebet. OneFootball, o melhor aplicativo de futebol para celular do mundo. Galera, Mano Menezes vai ficar no Internacional, tá? E, de novo, esse é um conteúdo onde eu trago informações pra vocês. Vou trazer aqui, vou desmentir aqui uma fake news e vou opinar. Porque, realmente, eu tô surpreso com a quantidade de torcedores do Internacional que querem a saída do Mano Menezes, tá? Vou falar sobre isso. Antes, a verdade, muitas vezes, no futebol, ela não aparece. Certa vez, um assessor de imprensa de um clube grande de Porto Alegre me disse o seguinte. Gente, vocês, imprensa, não sabem 5% do que acontece nos bastidores do mundo da bola. E eu tenho a convicção de que é isso. Se não é 5, é 10, pros mais bem informados. Então, a verdade, às vezes, ela não aparece. O futebol, ele é movido por interesses. E tudo vira um jogo. Então, o Corinthians quer o Mano Menezes? Acho que é verdade. O Corinthians efetivou uma proposta pelo Mano Menezes? Não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Eu não tenho como dizer. Às vezes, empresários deixam a bola rolar. Pra ver o que acontece. Pra valorizar o seu cliente. Então, não tô dizendo que foi isso que aconteceu, tá? Mas vazou em São Paulo que o Corinthians quer o Mano Menezes. Os caras, primeira coisa, liga pra direção do Corinthians. É verdade? Ah, não, não. Liga pro empresário. Empresário, é, pois é. Deixa rolar a notícia. Não coloca uma pedra em cima. Pode ter acontecido isso. Pode ter acontecido isso. O que não bate, o que eu chamei atenção no meu último conteúdo aqui, é que o presidente Alessandro Barcelos e o Mano Menezes passaram quatro horas juntos, entre duas e seis da tarde, dentro do avião, sem comunicação com a terra. Voo fretado, não tinha dispositivo de Wi-Fi dentro do avião. Nesse período, o Corinthians estava tentando contratar o Tite. Aí, depois, a notícia é, vejam se faz sentido, a notícia é, Corinthians fez contato com o Mano. Mano deu ok para seguir com as conversas e pediu uma reunião com a direção do Inter. Mas como pediu? Como? Se eles estavam juntos dentro do avião? Juntos dentro do avião. E eu, imediatamente, eu fiz essa leitura, publiquei nas minhas redes sociais. Olha, não faz sentido, é inconsistente essa notícia. E depois eu acabei confirmando. Não teve pedido de reunião nenhum. Nenhum. E o Mano, falando com outros repórteres, que tem acesso a ele, acabou confirmando. Olha, não tive contato, não tem reunião e eu vou ficar no Inter. Jornalismo. Talvez tu não... Às vezes, não. A maioria das vezes, o repórter, eu me considero repórter ainda, não tem notícia em primeira mão. Mas o trabalho de apuração do fato, ele é tão importante quanto o de trazer a informação em primeira mão. Apuração, checagem, saber se é verdade ou se é mentira. E foi o que eu e outros colegas, nós fizemos ontem. Apurar. E eu apurei que não tinha reunião. A proposta... Até onde sei. Não existiu proposta oficial. E, como eu disse, às vezes a verdade não aparece. E aí não é demérito nenhum do jornalista não conseguir. Os caras escondem, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Tá? Só que eu acho, gente, que houve aí um... Cara... Um copia e cola muito grande. Saiu uma notícia em São Paulo e... Ruf! Aqui em Porto Alegre todo mundo deu a notícia. Sem... Sem sequer... Analisar o cenário. O Inter estava voando, gente. Como é que aconteceu tanta coisa dentro de um espaço de tempo onde o Inter estava em voo de cruzeiro? Basta pensar um pouco, às vezes, também. Tá? Outra informação que eu apurei. Fake news. Tá? Fake news. Informação do site UOL que o Mano estava... Que o Mano pediu uma reunião com a direção do Inter. Porque ele recebeu a proposta do Corinthians e estaria disposto a ir para São Paulo porque estava com dois meses de salário atrasado. A informação não procede. O salário do Mano e o salário e direitos de imagem dos jogadores do Internacional estão em dia. Ponto. Isso é informação. Até bem pouco tempo atrás foi noticiado que estava atrasado. A direção do Inter se apressou em desmentir, mas tinha alguma coisinha em atraso, sim. Algo que foi regularizado antes da estreia do Inter na Libertadores da América. E de lá pra cá está tudo em dia. Essa informação eu chequei com mais de uma pessoa. Com mais de uma fonte interna. Não posso dizer fonte. Não falo fonte. Ou não revelo fontes. Mas posso passar tranquilidade pra você, torcedor do Inter, que nesse aspecto... E a gente sabe que salários atrasados causam problemas. Mas nesse sentido, não tem salário atrasado. Tá? Neste momento, não tem salário atrasado. Pode atrasar agora, dia 5? Pode. Pode atrasar. Dia 5, dia 10. Não sei quando é que o Inter paga. Pode atrasar. Mas hoje está tudo em dia. Inclusive o salário do técnico Mano Menezes. Agora uma opinião, tá? Opinião. Estou percebendo realmente nas redes sociais, torcedores mais veementes, né? Com uma opinião mais veemente, que pede a saída do Mano Menezes. Aí eu preciso discordar na elegância e na categoria também. Cada um tem a sua opinião. Você, que acha que o Mano tem que sair, tem todo o direito de pensar. Argumenta e tá tudo certo. O meu argumento é, o Mano, primeiro, a minha opinião é, o Mano tem que ficar no Inter. Ponto. O Mano é o melhor treinador para o Inter agora, neste momento. Analisando o contexto. Porque ele é um técnico que já tá aqui. Ele sabe dos problemas. E ele, eu acredito, ainda tem capacidade para resolvê-los. Ponto. Ponto. Mano tem comando de grupo. Mano tem comando de vestiário. Mano tem voz forte. E Mano entende de futebol. Com todo respeito aos dirigentes do Internacional, lá dentro, no departamento de futebol e nas cercanias, é algo que está em falta. E, além disso, comando, que é muito importante, que, às vezes, a coisa vai embora e ninguém consegue segurar mais. Também, gente com pulso forte lá dentro, lá dentro do futebol. E o Mano tem comando. Podem ter certeza que, com o Mano, não vai sair dos trilhos. Tá? Então, eu respeito a opinião. Acho que o Mano tem erros. Acho que o Mano merece cobrança interna. Por escalação, por erros cometidos, por resultado. Isso é normal. Em qualquer empresa eu tenho dito isso. Mas o Mano é o melhor para o Inter agora. Não há cenário indiscutível que diga o seguinte. Sai o Mano e entra esse. Não tem técnico no mercado disponível. E não é só por isso. É porque o Mano tem capacidade para gerir esse grupo e para virar completamente a chave. Opinião. E informação. Vocês me procuram aqui porque eu tenho informação. E eu tenho a obrigação de correr atrás da notícia. Às vezes eu não consigo. Às vezes, a verdade não aparece. Mas não é porque a verdade não aparece que eu não vou correr atrás. Ou que eu vou deixar de correr atrás. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.